Rapidinho, tá ali com o telefone na mão, maravilha. É, Portal Saúde. Olha um veículo modelo Hilux que havia sido furtado em Parnaíba, foi recuperado por uma equipe de policiais militares do 24º Batalhão de Atalaia, em Luiz Correia, Carlos Mesquita. Tem as informações lá, foi muito bom, né, você ter o seu carro de volta. Polícia, é o trabalho da polícia. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, não dá mole pra bandido, não. Não dá pra acabar, né, porque é bandido demais. Mas eles estão tentando, e o trabalho tá muito bem feito. Vamos ver os detalhes, coloca aqui na tela. Um veículo modelo Hilux, que havia sido furtado em Parnaíba, foi recuperado por uma equipe de policiais militares do 24º Batalhão Atalaia, em Luiz Correia. A equipe recebeu uma denúncia que havia um veículo suspeito próximo à orla de Atalaia. Foi então que os policiais se deslocaram até o bairro Atalaia. Ao realizarem buscas no local, o veículo foi encontrado estacionado em uma residência, e na averiguação da placa, foi constatado que havia registro de roubo e furto. A caminhonete foi levada de Luiz Correia para o complexo de delegacias em Parnaíba. O veículo mostra ali que arrebentaram a porta do passageiro, aliás, do lado do motorista ali, a maçaneta. Também tá arrebentado lá embaixo do volante, acho que ele pode ter feito uma ligação direta. E só quem vai dizer isso aí é a perícia. A polícia tá na rua, a polícia militar, no comando do Major Albuquerque, da cidade de Luiz Correia, tá intensificando as rondas, a abordagem, e tá fazendo o seu papel, é o policiamento ostensível. O policiamento tá sendo feito. Eu hoje passava... No final da Presidente Kennedy, você sai aqui da Avenida Kennedy, em direção do zoológico, passa do balão da Pedra Mole, o outro balão que entra ali para o Debaran, eles estavam fazendo uma blitz gigante lá. Inclusive, fui parado nessa blitz. Eu fico muito feliz, viu, quando eu vejo uma blitz desse tipo, pediram o documento do carro, carteira de habilitação, e fui liberado. Se eu não tô legal, por que eu vou ter medo de blitz? Esse mesmo pensamento tem que ser seu. Você tá legal, por que eu tenho que ter medo de blitz? Só quem tem medo de blitz é quem anda ilegal. O negócio de ter medo de...